Eu vou falar pra você, eu vou provar que eu consigo expulsar pacificamente, tá? Tá, mas caso você não consiga expulsar pacificamente, eu quero que venha uma pessoa bem mau caráter pra matar esses bichos. Foi daqui que chamaram uma caça-morcego? Oi, irmã! Pelo amor de Deus, cuidado pra não machucar ninguém com isso. Não, eu não quero machucar ninguém com isso aqui. Eu quero só arrancar um olho. Oi, irmã, não pode arma no programa, não? Olha, nunca pensei na minha vida que eu fosse concordar com o Sideline, mas eu vou ficar aqui do lado dela, tá? Até porque a gente tem que acabar com esses bichos porque eles são perigosos. É aí que você se engana. Esses bonitinhos são esses aqui do Mac, come frutinha. Os feinhos são aqueles que são os morcegos vampiros, entendeu? Não, tá se contradizendo. Então, quer dizer que os feios podem ser mortos. Os bonitinhos têm que sobreviver. Não, não, não. Ah, gente, rapidinho. Eu tô indo lá pra dentro, tá? Que eu vou resolver esse negócio aqui mesmo. Vai, vai lá. Dá licença. Vai, vem. Ó, gente, peraí, gente. Vocês me dão licença, tá? Eu preciso provar pra ela que eu vou expulsar esses morceguinhos pacificamente, tá bom? Ah, vai fazer outra coisa da vida. É, eu sei. Mas você viu que ele falou feio e olhou pra mim? Mas, enfim, olha só. Já tá tudo certo. Os morcegos estão tudo espalhados na pensão. Cala a boca. Que burro, burro. Não sabe o que as paredes aqui têm, ouvido? Vamos lá pra fora, você me conta isso lá. É que é contra a regra. Eles trabalham aqui. Vai. Parou, parou, parou. Tá tudo certo, viu? Estou vendo que você vai se mexer de novo. Olha só. Já fiz tudo, hein? Tá tudo certo. Tá tudo esquematizado. É. Os morcegos estão todos espalhados. Já fiz a primeira parte, né? Como é que é a primeira parte? Espalhei os morcegos. A segunda parte. Bota medo dizendo que vai virar vampiro. A terceira parte eu não consigo lembrar. Executar eles. Tirar isso aqui. Que isso? Acabamos de trazer os morcegos. Vamos mandar os morcegos embora. Foi assim. O meu objetivo era esse. Por quê? Porque eu quero ganhar ponto com a dona Jo. Porque se a dona Jo sabe que fui eu que expulsou os morcegos, o que ela vai fazer? Ela falou assim. Nossa, Sideline, muito obrigada. Você agora pode ficar com a pensão pra você. Com certeza. E eu já quero ganhar ponto com a dona Jo. Porque sei lá, eu olho pra ela assim, eu lembro da minha mamãe de leite.